E olha, moradores da rua Eduardo Bonfim, na ponta da Asa, zona norte de Aracaju, procuraram o Balanço Geral porque estão na bronca, viu? Diariamente nós mostramos aqui os problemas relacionados a saneamento básico. É pauta do Balanço Geral porque é pauta que incomoda a população diariamente. Por isso não cansamos de mostrar aqui e de cobrar do poder público prioridade na gestão do nosso saneamento básico. E a bronca é a seguinte, um esgoto estourado na região, problema que se arrasta e que afeta diretamente as pessoas que moram na ponta da Asa, na zona norte da capital. O nosso repórter Douglas Magalhães foi ouvir a comunidade e traz agora todos os relatos da situação. Põe aí na tela do Balanço Geral. Nós estamos aqui na ponta da Asa, na rua Eduardo Bonfim. Olha só a situação dessa rua, mostra aqui, Beca. Olha, tem um esgoto, que não é coisa assim da semana passada para cá, não. Muitos anos, muitos anos. Agora a gente vai mostrar aqui, nosso cinegrafista Beca vai mostrar porque a casa da Thelma aqui está sendo ameaçada com o passar do tempo. Por causa dessa água. Olha só, está entrando lá embaixo. Isso aí vai deixando o óculos vazio e tal. E o resultado pode provocar uma erosão grande e prejudicar a sua casa, não é Thelma? Com certeza. Há uns dois meses, menos de um mês atrás, eles vieram só com jato d'água e botaram jato d'água. Eu disse eles que tem que desobstruir essa caixa aí para poder limpar. Mas você falou eles quem? Foi um pessoal aí, um caminhão que veio. Não sei. De prefeitura, deso? Não sei. Vocês pagam taxa de esgoto aqui? Meu filho, eu não sei não se paga não. Eu só sei que, como é que se diz? Eles disseram que outra equipe vinham para limpar e não limparam. Quem limpa aqui é meu filho, é o filho daquele rapaz ali que tira areia. Mas dessa vez não está resolvendo nada. Eles tiraram bastante areia e não resolveu nada. Fica imaginando isso aqui chovendo. Não, quando chove, inunda essa rua todinha. A vida toda inundou essa rua quando chove, entendeu? É capaz de entrar, o rapaz já suspendeu até ali, a menina também, para não invadir. Fica alagado mesmo. A casa do meu vizinho, uma chuva forte que deu, ele teve que quebrar ali a caixa de esgoto. Por quê? Porque entrou dentro da casa dele, encheu a casa dele. Quer dizer que teve o refluxo, a água do esgoto entrou na casa? Entrou na casa dele. E o menino limpa, mas não tem jeito, porque ele tem que obstruir essa caixa e fazer uma limpeza geral, né? E não faz. Fazer um trabalho sério. Exatamente, e não faz. A vida toda essa rua encheu quando chove. Tá bom, então. Thelma de que, Thelma? Thelma de que? Thelma Maria dos Santos. Obrigado, Thelma Maria, pequena comerciante que sofre com o problema aqui. Exatamente, e o homem não ligou, aí veio um carro, só botaram jato d'água. Só jato d'água e não resolveu. Isso é eles, tem que limpar essa caixa e limpar eles, tem outra equipe e até agora nada. Ah, outra equipe tá vindo aí, viu? Tá bom, então. Que situação, olha aí. Isso aqui é a casa, essa água tá entrando aqui também, ninguém sabe pra onde vai. Essa é a situação. Vamos andar um pouquinho, de um lado pra outro, da rua. É uma rua estreita, como vocês veem. Olha só a situação. Olha só a situação. Os moradores têm que conviver com esse problema, que é um problema que não é de hoje nem de ontem. Olha aí. Misturado aqui com a lama, o esgoto, olha que coisa. Agora imagina, o senhor, quem mora aqui nessa casa, hein? Quem mora aqui nessa casa, porque o pessoal aqui tá trabalhando nesse horário. Rua Eduardo Bonfim, ponta da Ásia, zona norte de Aracaju. Fica aqui bem em frente ao Japãozinho. O problema é esse. O ano todo, todo o tempo, nenhum órgão cuida desse problema. O problema é esse, todo o tempo e nenhum órgão resolve o problema. É por isso que a gente traz diariamente aqui no Balanço Geral, que é pra ver se a gente consegue chamar a atenção do poder público em esfera municipal pra resolver o problema. Não adianta nada as soluções paliativas, que não resolvem. É preciso pensar em projetos eficientes que resolvam o problema de saneamento básico em nossa capital. Muita gente sofrendo diariamente. Em nota, nós procuramos a Imurbi, que preferiu se pronunciar por meio de nota, e a empresa municipal de obras de urbanização informa que um técnico da empresa vai aos locais que nós mostramos pra fazer uma avaliação. Caso a obstrução seja na rede de drenagem, o serviço será incluído na programação. Se a obstrução for de origem de esgotamento sanitário, a responsabilidade é da DESO. Destacamos que a Imurbi coloca à disposição o telefone 3179-1619. Mas a gente quer lembrar que quando a população procura o Balanço Geral, é porque a população já ligou várias vezes pra Imurbi, é porque, como foi dito, a Imurbi já prometeu que iria ser encaminhada equipe pra resolver o problema. E enquanto houver amanhã, a população fica aguardando e essa equipe nunca chega. É por isso que procura o Balanço Geral, pra ver se a gente chacoalha, pra ver se a gente faz uma pressão. É inadmissível esgoto entrar na casa das pessoas. É um desrespeito ao direito do cidadão e é preciso que seja feito algo eficiente pra resolver isso. Pelo amor de Deus!